Todos os meus projetos estavam dando o mesmo erro e eu não conseguia perceber aonde que estava o problema. A eletrônica estava ok, eu tinha feito já uma revisão na eletrônica e parecia que tudo estava funcionando. A solda, depois de uma boa revisão, também eu identificava que estava tudo ok. Mas mesmo assim, os meus projetos não estavam ligando. E o problema, meus amigos, estava no pad da bateria. A questão é que em todos os meus projetos, eu estava usando sempre o mesmo conector de bateria, que é esse aqui. Que é um conector que eu gosto bastante de usar nos projetos, porque eu acho que ele fica compacto, fica leve, a bateria encaixa bem, eu consigo tirar e colocar com facilidade a bateria e ele também é muito fácil de soldar. E outro ponto que me faz gostar muito desse pad de bateria é porque ele é face única, então eu posso soldar ele em uma das faces da placa e ele não tem nenhuma perfuração que acabe atrapalhando o meu design no outro lado da placa. Mas o problema não era exatamente no conector de bateria, e sim no pad que eu tinha escolhido na hora do projeto. Na hora de escolher o pad da bateria, eu sem querer coloquei em vários projetos um pad que tinha uma marcação bem pequenininha na parte que faz contato com a bateria. Essa marcação pequenininha, normalmente quando você manda fabricar um projeto e ele vai ser montado em uma fábrica, eles vão passar uma fina camada de estanho nesse pad também, ele vai acabar ganhando um pouquinho mais de contato e até um pouquinho de relevo, e ele vai encaixar bem no pad da bateria. Mas o problema é que várias dessas minhas placas eu estava fazendo como um teste, então eu não mandei eles serem fabricados e montados de maneira industrial, eu estava montando por aqui, e eu não percebi que eu precisava colocar um pouquinho de estanho para fazer um volumezinho ali nesse pad. Então toda vez que eu encaixava uma bateria no projeto, ele acabava não tendo o contato necessário para ligar o circuito. Às vezes eu até consegui identificar que beleza, parece que está funcionando mais ou menos, porque dava assim uma impressão de muito mau contato ali nesse momento de colocar e tirar a bateria. Mas uma coisa eu já deixo de dica para você, utilize a PCBWay como uma baita fornecedora de placas de circuito impresso para os seus lotes protótipos, para os seus testes de mercado, para as suas produções finais. Eu já utilizei serviços diferentes e a minha opinião continua a mesma. A PCBWay é a que oferece o melhor custo-benefício, estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que você possa usar o meu cupom de desconto, para você ganhar 5 dólares na sua primeira compra e também conhecer a PCBWay. Bom, para resolver esse problema, tiveram algumas coisas que eu fiz por aqui. Vamos iniciar pela parte onde eu consegui resolver os projetos que estavam dando problema aqui na minha bancada. Para resolver o problema dos projetos que eu já tinha o pad montado, o que eu fiz foi remover o estanho em pasta desse pad aqui na hora da montagem, porque o estanho em pasta que eu tenho aqui, que eu utilizo na minha bancada, ele tem muito fluxo para solda, então quando ele aquece ele acaba trazendo esse fluxo para cima e esse fluxo acaba criando ainda mais mau contato no meu pad de bateria. Depois de remover o estanho em pasta do pad da bateria, eu posso ou adicionar um pouquinho do estanho em fio com o meu ferro de solda no final do projeto, quando ele estiver finalizado, ou adicionar uma fina camada de estanho no pad antes de realizar a solda final do pad da bateria. É importante notar uma coisinha nesse processo, não pode acumular estanho nesse pad. Se você colocar muito estanho nesse pad, depois na hora de colocar a bateria, ele vai forçar o conector, podendo estragar a placa, arrancar a trilha e quebrar completamente esse conector. Então é muito importante que essa camada seja feita com bastante cuidado e bem fina. Esse processo resolveu bastante os meus problemas por aqui, principalmente de um projeto específico que não bastava eu escolher um pad menor, eu também decidi personalizar o pad da bateria porque eu achei que ficaria muito bonito no projeto. Só que o problema é que ele ficou personalizado e extremamente pequeno e agora eu tenho 200 placas desse projeto que eu tenho que realizar essa correção à mão, uma por uma, na hora da montagem. Bom, pra resolver completamente esse problema e você não ter esse problema nos seus próximos projetos, que é o que eu tô fazendo por aqui também, é só você escolher um pad de bateria que seja da mesma numeração da bateria que você tá usando. No meu caso aqui, esse pad, ele serve tanto pra baterias 20-16, 20-25 e 20-32. Então dentro do software, independente da bateria que eu vou usar e do conector, eu vou escolher um pad que tenha exatamente essa dimensão que eu preciso pra fazer a montagem do meu conector de bateria, mas que tenha uma área de contato bem grande. Eu testei esse pad em um outro projeto que eu já tenho por aqui e funcionou super certo. Não precisa ficar colocando a solda, não precisa colocar excesso de estanho, não precisa colocar estanho em pasta, não precisa fazer correção nenhuma. O projeto funciona muito melhor, é só conectar a bateria e sair usando. E esse foi o típico problema que a gente só percebe que é um problema depois que mandou fabricar, depois que testou, depois que montou. Tem algumas coisas que elas acontecem justamente porque é muito específico do que a gente tá fazendo e do que a gente tá desenvolvendo. Então por isso eu tô compartilhando essas minhas experiências em vídeo aqui pra que vocês tomem cuidado com os próximos desenvolvimentos de vocês e tentem aí conhecer os possíveis erros que podem acontecer na hora de montar um projeto com bateria. Se você quiser compartilhar comigo problemas bem específicos que você já teve nos seus desenvolvimentos por aí, é só deixar aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!